Foi feita a cirurgia de catarata e apareceram moscas volantes. É normal? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista e cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina e Vitrio, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Não esqueça de deixar o like e inscrever-se no canal e também compartilhar este vídeo com pessoas que possam estar precisando. Porque o tema que eu vou tratar hoje não apenas é um tema muito importante, mas é um tema muito comum. Inclusive, nós vamos aproveitar o questionamento de um espectador para abordar o tema das moscas volantes após a cirurgia de catarata. Esse espectador relata que a sogra dele fez a cirurgia de catarata faz seis dias e está percebendo moscas volantes. E quer saber se isto é normal. É claro que eu não tenho como responder como está a situação da sogra dele, porque para isto eu precisaria examiná-la. Mas eu vou abordar de uma forma geral este sintoma relacionado à cirurgia de catarata. E lembrando, o sintoma de moscas volantes é um sintoma que pode estar associado a uma série de doenças. Como por exemplo, o descolamento de retina, a uveite por toxoplasmose, uma hemorragia dentro do olho. Então, se de uma hora para outra você perceber moscas volantes, que são corpinhos flutuantes na frente da visão, vá buscar atendimento oftalmológico, porque às vezes é necessário fazer um tratamento com urgência para evitar problemas mais graves. Em relação à cirurgia da catarata, é bom lembrar também que nós fazemos muitos exames antes de fazer a cirurgia de catarata, inclusive exames da retina, para ver se essa pessoa não tem retinopatia diabética, alguma alteração macular, como a membrana epiretiniana, o buraco de mácula, e também talvez até um descolamento de retina, alguma ruptura na retina. Porque se um paciente tem, por exemplo, uma ruptura na retina e tem catarata, antes de operar a catarata, nós temos que aplicar laser ao redor da ruptura e esperar este laser cicatrizar, para depois poder fazer a cirurgia de catarata com mais segurança. E no pós-operatório da cirurgia de catarata, inclusive, nós recebemos muito esta queixa de mosca volante, por dois motivos. O primeiro de todos é porque quando a pessoa está com a visão ruim e tem catarata, por exemplo, é muito difícil de perceber as moscas volantes com facilidade. Porque para enxergarmos melhor, para percebermos as moscas volantes, é necessário que a luz entre de forma adequada dentro do olho. Inclusive, quem tem esses sintomas sabe que se o sol está mais forte, ou se tem um fundo com uma parede mais clara, é muito mais fácil de perceber as moscas volantes. E quando nós removemos a catarata, entra muita luz para dentro do olho. E aí, às vezes, sintomas, que às vezes a pessoa nem estava percebendo direito, começam a aparecer. Então, de uma forma geral, é esperado um pouco de aumento de sintoma de mosca volante após a cirurgia de catarata. Principalmente em pacientes que já têm o descolamento do vítreo, que é o vítreo solto dentro do olho. Porque nesta situação, as moscas volantes são muito mais chamativas. Então, por exemplo, um paciente que já tinha o descolamento do vítreo, opera a catarata, vai sim perceber um aumento das moscas volantes. Não porque as moscas volantes pioraram, mas porque ele está percebendo mais esse sintoma. E também é importante nós ressaltarmos que muitas vezes alguma coisa que interfere com o olho, seja coçar o olho, às vezes levar uma bolada, alguma pancada, e a própria cirurgia de catarata, pode acelerar o processo de descolamento do vítreo. Então, muitas vezes, a pessoa já está lá na terceira idade, que é a idade mais comum de surgir a catarata. O vítreo já está quase descolado, falta pouco para descolar. Quando é realizada a cirurgia de catarata, pode sim acelerar o descolamento do vítreo. Então, muitas vezes, esse sintoma pode, de fato, aparecer após a cirurgia de catarata, pelo descolamento do vítreo, que acontece, às vezes, após a cirurgia da catarata. Então, lembrando, como qualquer pessoa, quando surge o sintoma de mosca volante, tem que ir ao oftalmologista para ver se está tudo bem com a retina. Principalmente se essa pessoa nunca tinha o sintoma antes e surgiu o sintoma das moscas volantes. Vamos dizer que, de fato, tem acontecido o descolamento do vítreo após a cirurgia de catarata. Independente de ter ou não feito cirurgia de catarata, esse paciente, quando tem o descolamento do vítreo, tem chance de ter um rasgo na retina e pode isto levar a um descolamento de retina. Então, surgiram moscas volantes, está indicado revisar com o oftalmologista. Então, em relação a este caso, com o surgimento de mosca volante após a cirurgia de catarata, não tem como eu dizer aqui se é normal ou não, como qualquer pessoa, quando surge o sintoma de mosca volante. É claro que pode estar normal, mas pode também estar tendo algum problema, como uma ruptura na retina, por exemplo. E em relação à cirurgia de catarata, também tem um outro detalhe que é bem importante. Quando nós fazemos a faco emulsificação, nós vamos dissolvendo a catarata e ela geralmente se dissolve em pequenos pedacinhos. E em alguns pacientes, quando tem uma dilatação muito boa da pupila e às vezes a zônula, que é a parte que segura o cristalino, é um pouco frágil, ocorre de às vezes algum microfragmentozinho da catarata atravessar a zônula e ir parar dentro do vítreo do paciente. Isto não é raro. Muitas vezes nós observamos pequenos fragmentozinhos de catarata dentro do vítreo do paciente nos primeiros dias que se seguem à cirurgia de catarata. E isto também pode dar algum sintoma de mosca volante, mas geralmente esses fragmentos acabam se depositando pela gravidade ou então acabam sendo fagocitados e somem, não ficam a longo prazo. Mas geralmente não. Geralmente a mosca volante após a cirurgia da catarata é causada pela percepção do descolamento do vítreo, que o paciente já tinha ou então que se desenvolveu a partir da cirurgia. Se você tiver mais alguma dúvida sobre este assunto, aproveite para deixar um comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina Ebitril.